Bom dia, meus amigos do Conjunto Leandro de Bezerra, aqui de Juazeiro do Norte. Estou aqui hoje na Cagesse, ao lado do nosso amigo Gilberto Júnior, para tratar de diversas demandas que recebemos da qualidade da água desse conjunto habitacional. Conversando com o Júnior, ele me passou diversos laudos que a água está de ótima qualidade, porém, os reservatórios, as caixas de água onde recebe as águas, estão sujos. E precisam fazer uma limpeza. Isso é uma obrigação da construtora. Porém, a Cagesse, sensibilizada com o problema da população, vai fazer essa higienização o quanto antes, para que a gente possa ter uma melhor água na casa de cada um de vocês. Conte sempre com a gente, deputado David Raimundão e Júnior da Cagesse.